Esse é um esquema de corrupção que está sendo apurado pelo Ministério Público, que no mínimo é mórbido se ficar realmente comprovado. O Ministério Público desencadeou hoje uma operação que apura um esquema de venda de terrenos públicos em cemitérios, isso em Caldas Novas, inclusive jazigos já ocupados. Uma ex-diretora do cemitério foi presa preventivamente. Um possível depósito de ossos foi encontrado. Com imagens e áudios exclusivos, você confere agora na tela do Cidade Alerta. No áudio, a servidora presa preventivamente tenta se explicar. Eu vou te mandar um documento aí para te provar que tudo que eu fiz lá eu fiz com o documento da família, do proprietário. Eu vou te mandar aí uma sessão de direito feita no nome de um servidor e o delegado já mandou chamar a pessoa que comprou o terreno. O Ministério Público de Goiás cumpriu nove mandados judiciais, sendo um de prisão e oito de busca e apreensão. Contra servidores públicos de Caldas Novas, ex-funcionários do município e um empresário do ramo funerário. É uma investigação que apura a venda clandestina de jazigos nos cemitérios públicos da cidade, bem como a cobrança ilegal de taxas. A investigação surgiu depois que uma denúncia revelou um depósito de ossadas num cemitério público de Caldas. Estas são imagens exclusivas do local onde os ossos estavam armazenados. A partir dessas irregularidades, vislumbrou-se a existência de um esquema criminoso relacionado à venda de túmulos e jazigos nos cemitérios de Caldas Novas mediante a atuação de servidores do município com a participação de particular, especificamente de um empresário do ramo funerário. Um esquema de corrupção tanto quanto mórbido e que pode ter lucrado muito dinheiro. São dois cemitérios públicos em Caldas Novas. Pelo que a lei de lá diz, nestes cemitérios, terrenos, jazigos, túmulos, carneiras não podem ser comercializados. A pessoa, a família, tem que demonstrar ali a necessidade social e financeira de fazer uso daquele terreno no cemitério. Feito isso, a taxa de sepultamento é de cerca de R$ 200,00. Porém, pelo apurado nesta investigação, agentes públicos, funcionários da administração ligados aos cemitérios, estariam comercializando terreno por até R$ 20 mil. O esquema criminoso investigado nesta etapa da operação é de 2021 a 2023. Mas, pelo que a investigação, os indícios demonstram, esse esquema pode ser bem mais antigo. Basicamente, são apurados três tipos de crimes. Num deles, os agentes públicos fariam a intermediação entre quem quer comprar um terreno e a empresa funerária investigada, que faria a venda. No outro, na outra linha de investigação, os agentes propriamente vendiam esses terrenos, jazigos, carneiras. E numa terceira linha de investigação, nenhuma é descartada, as três somadas, esses agentes públicos fariam a remoção de ossadas, enterradas, já ali em túmulos, jazigos, terrenos, para que pessoas comprassem, para que esses terrenos fossem vendidos novamente e aí outros corpos, ossadas, ocupassem aquele espaço. Um esquema que ainda vai render uma investigação séria e extensa. Existem indícios de comercialização indevida e venda direta de terrenos nos cemitérios em gestões anteriores, envolvendo outros servidores, como também de violação de sepulturas, tal como foi apurado recentemente nessa atual gestão. Ou seja, os fatos, eles são antigos e se perpetuaram por vários anos, até um período, uma data muito recente. Durante muito tempo, se criou um sentimento de que era um cemitério com terrenos disponíveis para venda. Mas não é. A investigação segue. E mais vítimas, pessoas que compraram um bem público, devem aparecer. Se esse familiar procura o Ministério Público, procura alguma autoridade, para dizer que existe uma outra pessoa ali enterrada, é porque ele não foi consultado, nem teve conhecimento prévio, de que uma outra pessoa foi enterrada naquele local. Então, isso é um indicativo de que esses terrenos eram, muitas vezes, ante uma falsa constatação de que estavam abandonados pelos familiares, eram, muitas vezes, destinados a novos interessados para alimentar essa cadeia de crimes. Em nota, a Prefeitura Municipal de Caldas Novas informou que a ação do Ministério Público tem como alvo apurar as práticas promovidas por ex-servidores públicos na gestão passada e que, ao tomar conhecimento da ação, determinou a instalação imediata de uma sindicância para apurar denúncias praticadas pela gestão anterior. A nota diz ainda que a Procuradoria-Geral do Município acompanha e colabora com toda a ação promovida pelo Ministério Público. Quero, inclusive, fazer um agradecimento ao meu amigo Alain Cássio, que trabalha com comunicação lá em Caldas Novas, ele que nos forneceu estas imagens. E também a gente vai ficar atento a isso, hein, pessoal? Porque se existe um esquema, não só de intermediação e de venda de terrenos do cemitério, mas também de violação de túmulos, essa história pode ficar bem mais complicada. Nós vamos continuar acompanhando este caso.